Na tarde desta quinta-feira, 17, está sendo inaugurado o Fórum Eleitoral da Cidade de Pedreiras. Aqui, diversas autoridades estão presentes. Então, era uma luta antiga da magistratura aqui de Pedreiras, Trisidela e Lima Campos para poder oferecer melhores condições à população. E junto com a sensibilidade do desembargador Tayroni, presidente da época, e o compromisso do desembargador Zé Joaquim e da desembargadora Ângela, nós conseguimos que esses sonhos concretizassem. E é uma festa da democracia, tanto que nós vemos aqui os poderes reunidos, o judiciário, temos representantes do executivo e do legislativo, porque quem ganha é a população. E servir bem é o nosso objetivo sempre. Bom, essa mudança do novo Fórum Eleitoral para essa sede, reformada, que ficou entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral, que será entregue hoje, vai trazer inúmeros benefícios para a população de Lima Campos, Pedreiras, Trisidela do Vale, Bernardo Mearim e Garapé Grande. O nosso antigo espaço não era apropriado, não era condizente para atender toda essa população. E hoje nós teremos um espaço digno, que o eleitor vai poder, tanto o eleitor como também os futuros candidatos, vão poder ser plenamente acolhidos. A satisfação é enorme. Primeiro é porque eu sou cidadã pedreirense, ganhei o título quando fui juíza por quatro anos aqui nesta cidade, fui juíza eleitoral. Então, retornar para inaugurar como vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral é de uma significação, tem um significado enorme para mim, de alegria, de gratidão, e também de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, melhoras condições de ser atendido o eleitor maranhense, a eleitora maranhense, pedreirense, inclusive, e os partidos políticos, os candidatos, enfim, toda a sociedade pedreirense. Bom, quando nós assumimos a presidência do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nós tivemos como uma das metas exatamente, não só revitalizar, como também construirmos ou reconstruirmos alguns prédios, para que pudéssemos trazer melhores ambientes de trabalho para os nossos queridos servidores e queridas servidoras, assim como para as queridas eleitoras e eleitores e a sociedade em modo geral. Hoje já o fizemos em Lago da Pedra e agora vamos exatamente inaugurar aqui em Pedreiras. Exatamente, estou aqui com imensa satisfação realmente por presenciar essa adaptação, eu diria até essa obra realmente muito bonita, entendeu? Nesse prédio que quando nós recebemos estava realmente em situações bastante precárias, entendeu? E hoje diria que está irreconhecível realmente, entendeu? E é uma alegria imensa porque nós nos empenhamos logo que recebemos o prédio para que fosse iniciar esse trabalho, até porque estava terminando também o nosso mandato, mas felizmente o nosso atual presidente realmente com muita competência, com muita sensibilidade, deu início realmente às obras, deu início à execução dos trabalhos e hoje estamos tendo alegria de receber essa obra magnífica aqui do Judiciário Eleitoral de Pedreira, né? É uma obra que vai dignificar o trabalho da Justiça Eleitoral, vai dignificar o cidadão, o eleitor que vem aqui procurar realmente os serviços eleitorais porque vai encontrar um local de conforto, vai ser recebido muito bem, entendeu? E sem dúvida com rapidez porque com o espaço maior vai ser mais viável se estabelecer o número maior de funcionários, o número maior de equipamento e isso vai facilitar a vida de todo mundo. É, hoje aqui estamos inaugurando o novo fórum de pedreiros, fórum eleitoral, com imensa satisfação, um local que vai dar bastante comodidade para os eleitores, né? Para os candidatos que forem atendidos, advogados e para nós servidores, né? Também um amplo local para a gente, nós executarmos as nossas tarefas jurisdicionais e administrativas.